A importância de uma peça de qualidade, o Fageiro Dakar fazendo revisão conosco e o cliente, ou melhor, foi essa que é a revisão pós-compra, certo? E o dono anterior colocou uma bieleta aqui na traseira, deveria estar fazendo muito barulho, essa bieleta quando está estourada faz um barulho que incomoda. E olha só isso aqui, a bucha escapou, olha lá, olha aqui, olha lá, a bucha estourou, vocês veem que não é uma peça velha, a bucha estourou e escapou aqui de dentro, olha lá. Então você percebe, aquilo que eu falo para vocês, a peça tem que ser boa, não adianta, essa outra aqui também já está estourando. Já estourou na verdade, né? E essa caminhonete aqui, é uma caminhonete absolutamente original, você quer uma caminhonete absolutamente original é essa, até o para-brisa é original. E incrivelmente ela foi usada, nem lavar, não lavava anteriormente. Ó, então a televisão pós-compra aqui, aqui ó, ainda está com o ano que é uma garagem que coloca aí no para-brisa para, na hora de ofertar lá, 2009. Ela está fazendo a troca da EGR, pode descarbonizar, milionário? Não, eu não quero descarbonizar. Não quer descarbonizar, né? Trocou a EGR, olha isso. Você troca a EGR, não quer descarbonizar, né? O cliente que decide, a gente explicou tudo para ele. Mas vamos fazer uns passos de freio, vai fazer amortecedores, certo? Vamos dar um óleo e filtro. O mapa-geiro, vocês vão ver, ela é original. Só que foi usada assim ao extremo, sabe usada ao extremo? Olha essa lanterna traseira aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue arrumar, vamos ver se a gente consegue limpar, mas acredito que não. Olha lá, está vendo? Você vem aqui, ó, aqui, ó. Aqui, olha, olha essa brake light. Que sujeira desse brake light. Olha lá dentro. Mas a caminhonete absolutamente original. Impressionante, senhoras e senhores. O que ela tem de originalidade, ela tem de uso militar. E dá para ver que até, como eu comentei, poucas vezes foi lavada, viu? Poucas vezes. Está com 157 mil quilômetros rodados. 2009, 157 mil quilômetros. E eu vou dizer mais para vocês. Ela parece que tem, sim, 150 mil quilômetros rodados. Ela parece. Ela não é uma caminhonete que tem jeito de que foi rodada, sabia? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver no vídeo como que ela está tudo devidamente encaixado, tudo no seu devido lugar? Pois é. Só que andaram mesmo. Só andou. Quem falou? Só andou. Abasteceu. E só. Beleza? Vamos conferir essa revisão. Essa revisão parcial pós-compra. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores. Saudações. Capitão. Come on. Não. Olha os clientes tomando susto ali, ó. Hoje é segunda-feira. Vamos falar a verdade. Essa agora foi totalmente Capitão Caverna, não foi? O cliente nosso que acabou de chegar aqui, vocês viram, é o dono da fronteira aqui. Vamos trocar ideia, falar para ele, explicar. Eu falei, olha, ele chegou na hora. As peças estão ali ainda no cima da bancada. Mostrei para ele. Ele iria ver no vídeo. Depois que faço o serviço, eu mando para o cliente. Não é todo serviço que eu filme, mas todo serviço que eu filme, eu mando para o cliente assistir. Então, eu quero ver meu serviço, né? Está no YouTube. Não, então, beleza. Então, você avisa e faz a Letícia para me filmar para você. Beleza, senhoras e senhores? Então, o milionário já está agarrado na orelha aqui, ó. Já agarrou na orelha. Certo? Já está fazendo a troca de óleo do motor e dos filtros. E olha lá, a arma secreta da revisão. Olha lá. Pera aí. Tem um cheirinho doce, né? Tem um cheirinho doce, Dimas? Que beijinho doce que ela tem. A música não é cheirinho doce, né? A música é beijinho doce, né? Então, olha lá. Guardal B12, sangue espanhol. Certo? Sangue espanhol. E olha aí. O estacional vai trocar amortecedores, disco, pastilha. Olha só, essa pinça de freio dianteiro está travada. 90% das vezes que está travada, é problema no reparo da pinça. Nesse caso aqui... São... Olha o cheirinho do rindo. Adivinha quem está fazendo barulho ali? Se o menino chinês está aqui... Olha lá. Olha lá quem está fazendo barulho lá. Olha lá. Então, senhoras e senhores, neste caso aqui, não é o reparo da pinça. Olha só que coisa. É os pinos da pinça. Que são conselhos originais e estão travados ali. Então, vamos desmontar a pinça. De qualquer maneira, vamos desmontar essa pinça. Destravar os pinos e vamos ver se vai ter a necessidade de dar troca de reparo. Mas ele estava aqui, a gente foi e explicou para ele que talvez não seria necessário mais trocar o reparo. Que era só os pinos de pinça. Vamos desmontar e fazer uma avaliação para a gente chegar a essa conclusão do que pode ser. Certo? Vamos tocar amortecedores. Essas bieletas que vocês viram. Disco de freio. Então, é uma revisão parcial pós-compra. Não vai fazer descarbonização por enquanto. Vai fazer essa parte de... Isso aqui está dando um... Um farnezinho. Está dando um... Um incômodo aqui. Vontade de limpar aqui. Cadê o Renato Michelini? Está com vontade de passar o dedo aqui e limpar? Ó, vai ter que tirar essa moldura fora aqui para a gente chegar ali no brake light e limpar ele, hein? Então, aqui, senhoras e senhores, olha que interessante aqui o sistema dessa... Dessa Dakar. Sete lugares. E aqui tem um manual de instrução de como rebate os bancos, levanta. Certo? Caminete completa. Trisone. Acondicionado, ó. Como eu falei para vocês, vocês não estão vendo que a caminete é original? Está vendo? Olha só. Todas as etiquetas. Ó, como trocar um pneu. Certo? Localização do macaco, incluso de ferramentas. Aqui uma... Um suporte de carga. Aqui, ó. Para você prender. Para você prender a sacola aqui. Mas até aqui tem poeira. Olha só. Até aqui tem poeirada. Olha só. Aqui é para segurar uma sacola de mercado, ó. Está vendo? Para ver se você fez uma compra no mercado, ao invés de você colocar aqui, ó. Ao invés de você deixar aqui para lá e para cá, você pendura aqui, ó. Está vendo? Pendura aqui. Carro para a família, né, senhoras e senhores. Carro para a família. Está até empoeirada ali ainda. Então, vocês estão vendo? Carro nunca fez uma revisão na vida. Eu vou dizer... Eu sou capaz de cantar a piada para você. Claro, troca de óleo deve ter sido feita. Mas nunca fez uma revisão assim profunda. Vamos dar aquele talento para o cliente. Vamos checar todos esses detalhes. Vamos passar para ele. E, cara, o que for aumentando aqui, a gente fala para ele. Ele vai se programar. Como eu falei para vocês, como é a revisão pós-compra, ele acabou de comprar a camionete. Vamos se programar para quê? Para ele ir fazendo de pouco a pouco. Sabe quanto ele pagou nessa camionete aqui? 80 mil reais. 80 mil reais. É caro? Barato? Fala nos comentários aí. O que você achou desse valor? 80 mil nessa prajeirona aqui. Absolutamente original. No entanto, todavia, da Atavênia. Porém, foi bem usada. Ela foi praticamente somente usada. E até mesmo pouquíssimo lavada. Olha só, na época que era... Essa marca, eu não falo essa marca. Que fornecia o óleo para Mitsubishi. Então, vocês estão vendo? A originalidade desse veículo. Eu gostei, hein? Mas eu falei para ele, foi bem usado lá no cantinho. As etiquetas Mitsubishi. Olha lá. E aí, quando eu vi aquela plaquinha de alumínio, eu lembro da plaquinha que a gente vai fazer para os carros bem identificados. Mas eu estou querendo saber como é que eu faço para fazer a marcação. Que nem aquele veículo ali, ó. Essa plaquetinha... Vamos lá. Essa aqui, ó, Sérgio. Deixa eu mostrar aqui. Essa plaquetinha aqui, ó. Essa plaquetinha. Essa, ela está pré-impressa lá, né? Esse Mitsubishi Motors Thailand Corporation Ltd. O restante dos dados do veículo são gravados depois. Aí que está o x da questão. Como gravar as plaquetinhas da Águia Automecânica. Como gravar? E aí, se o pessoal me dá uma ideia daqui, uma ideia dali, eu quero saber. Quem pode me dar uma ideia de como gravar a plaquetinha ali? Fala para mim nos comentários aí, para a gente fazer uma plaquetinha para colocar essas caminhonetes que fazem o caminho VDA de Compostela. Como nesse caso aqui, mas é essa aqui, essa SW4 fez o caminho VDA de Compostela. E procura aí no canal que já tem vídeo dela. Inclusive, a primeira parte do vídeo dela é esse vídeo aqui, ó. E você vai acompanhar toda essa restauração, essa revisão brutal, né? Nesse caso aqui, não é restauração. É revisão brutal com montagem de motor da SW4 1997. Então, senhoras e senhores, vamos daquela... Olha só, onde que eu olho tem poeira nesse veículo? Impressionante, ó. Impressionante. Onde eu olho tem poeira? Mas o carro é bom, hein? O carro é bom, mas foi bem usado. Nada que... Aí caiu esse... Essa carenagem aqui, essa moldura superior aqui, esse acabamento da fechadura. Pequenas coisas, né? Essa aqui era a mais completa da época, né? Na época dela era a top das galáxias. Sensacional, né? Quilometragem para o ano, baixíssima. 157 mil quilômetros rodados. Já vai levantar ela aí, vamos dar aquela olhada por baixo junto com o milionário aí. Enquanto ele levanta ali, deixa eu fazer uma tomada na Nissan. Como eu falei para vocês, ó, ó o parafuso, ó, ó. O parafuso não pina, ó. Não roda. E não vai para frente nem para trás, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui já saiu. Então isso aqui, ó. Tem que tirar isso aqui, lubrificar e tentar destravar ele. Certo? Todas essas coisas, o ideal é fazer com fluido de freio. Vamos ver dos dois lados. Nossa, como está ovalizado aqui, ó. Então vocês viram? Trocaram bieleta e trocaram busto de bandeja também, ó. Fizeram uma troca de busto de bandeja. Uma troca de braço de suspensão. Já não serve assim na suspensão desse veículo aqui para passar para esse cliente. Não sei se foi para passar para ele, mas foi, é, é, recentemente foi feito em serviço de suspensão aí, ó. Beleza? Então é isso aí, ó. Vamos guardar o rim, a gente vai destravar aqui. Daqui a pouco nós confere. Ó o pino aqui, ó. O reparo da pinça. Vamos fazer uma avaliação de tudo aqui, senhoras e senhores. Segue a revisão parcial pós-compra da Pajero da Carga, ó lá. Amortecedores novos, bieleta nova. Amortecedores novos, já foi corrigido o lado de lá, né, o lado de cá. Ó lá, agora tem uma bieleta. Respeito. Amortecedor novo. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Vocês sabiam que Honda e Mitsubishi dessa época aqui usa aquela marca de amortecedor? Se eu não fosse bruto, eu levava um susto, hein? Aqui, senhoras e senhores, vamos tirar esse lindo mestre agora aqui. Olha lá, o tanto que vazou que chega a estar tirando a casca do hidrováculo. Vamos tirar o cilindro mestre aqui. Enferta aí ele aí, ó. Vamos lá. Aqui na frente aqui, ó. Olha aqui, beleza, serviço? Beleza! Tá lento na pinça, disco de freio. Olha o motor, sei se já foi trocado. Como eu estava falando pra vocês, vocês acreditam que aquela marca que começa com C fornece pra Honda e pra Mitsubishi dessa época aqui. Vocês acreditam nisso? Tá ronda, né, Eugênia? Aquela marca proibida. Aquela marca inominável, que você não pode falar o nome dela. Fornece originalmente? É complicado, viu, senhoras e senhores? É complicado. Protocolo Águia no freio dianteiro. Olha aí, senhoras e senhores. Disco novo. A pinça. Agora sim, tá solto os pinos, foi lubrificado os pinos. Não precisou trocar o reparo da pinça. O reparo da pinça tava no orçamento. Entendam isso? O reparo da pinça estava no orçamento. A gente já tinha autorizado a troca, porque tava travado. Quando a gente fez o diagnóstico aqui desmontando, viu que não era pra nada do reparo. Avisamos pra ele que foi só lubrificar os pinos de pinça só. Então, a mão de obra do reparo e mais a mão de obra do... A mão de obra do reparo e o próprio reparo vai sair do orçamento, vai ficar mais barato. Certo? Outra coisa, é por isso que às vezes você vai fazer orçamento por telefone ou sem desmontar, pode acontecer isso, tá? Pode acontecer esse tipo de situação. Por isso que eu falo pra você, você confia no seu mecânico? Você tem que confiar nele. Você não confia nele, não leva o carro lá. Porque se fosse o contrário, se a gente falasse que era pino de pinça e passasse a ser o reparo e tivesse que trocar. Então, tem que ter cuidado com isso aí, tem que ter muito cuidado. Bom senso nesse momento, bom senso, bom senso. Muita calma, muita calma. Tava olhando aqui, senhoras e senhores, nessa caminhonete. Olha aquele tubo que tem aqui no meio, sabe? Olha só, tá tampado de terra aqui. Eu vou pegar uma chave ali e vou desmontar pra gente ver. Ó, ó. Rapaz, a caminhonete tá original, certo? Ela tá, eu já falei pra vocês, mas olha ali. Olha lá, o outro lado lá, consegue ver o outro lado? Olha lá, deixa eu dar um close pra vocês ali. Olha lá o outro lado lá no mirrinho, tá vendo? A luz do fim do túnel, então. É isso aí, ó. Quando falarem, você a luz do fim do túnel, é isso aí, ó. Olha aí. Isso aqui eu vou aprender lá no lavador depois da revisão. E tirar, fazer uma limpeza de teio nela, né? Impressionante, né, senhoras e senhores? Que caminhonete enigmático. Esse lado aqui não tá entupido, ó. Esse lado aqui tá também, ó. Aí. Mas é isso aí. Show de bola. Senhoras e senhores, fazendo a substituição do fluido de freio e do cilindro mestre dessa pagina aqui da revisão, certo? Ó o cilindro velho aqui, como estava vazando. Tá vazando o tanto que chega, descascou o cilindro, o hidrováculo. Senhoras e senhores, vocês acreditam que não tem esse cilindro original pra vender mais? Carro 2009 não tem nem na indústria. A gente começa sempre ligando a Mitsubishi pra ver que é o preço original. E não tem mais pra vender esse cilindro. Deu o maior trabalho a gente conseguir esse aí, de marca boa. Esse é um dos problemas da Mitsubishi. Já falei pra vocês. Peça, peça. A Triton só não é melhor por causa da Mitsubishi. Se a Triton fosse da Toyota, seria bem melhor. Né, Dimas? É verdade. Então, senhoras e senhores, o problema é igual eu falei pra um cliente lá no encontro. Ele falou assim, e a Nissan? Tem uma Nissan fazendo um vídeo ali. Ele falou, essa parte de Finder aqui, excelente caminhonete. O problema dela é a Nissan. Mesma coisa que acontece com a Triton. Excelente caminhonete, essa 3.2 aqui, né? Mas, e olha aqui o milionário, garrado na orelha. Olha lá, e o óleo, o milionário de fluido de feio acabou com os B.O. de fluido aqui nessa oficina, né, cara? O pessoal da T.E. poderia, poderia patrocinar nós, hein? Mas, tá bom. Show de bola, milionário. Garrar na orelha aqui. Vai, Messias. Boa. Que diferença que deu agora, né? Hã? Olha a diferença. Rapaz, a caminhonete, a gente tá olhando ela aqui, ela tá toda original, como a gente falou pra vocês. Parte de tudo, parte elétrica. A caminhonete é original, senhoras e senhores. E chegou nesse estado, na minha opinião, muito bom, mesmo sem aquele devido cuidado. Agora, imagina a caminhonete dessa, se tivesse cuidado e tudo, todo, todo aquele, aquele, todo aquele, aquela, aquele que envolve você conservar um veículo. E ainda chegou toda inteira, onde assim? Que eu falei pra vocês, essa caminhonete aqui é boa. E, ó, queria mostrar um detalhe pra vocês aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela era a mais top da época. Olha esses acabamentos da porta aqui, ó. Tudo cromado, senhoras e senhores. Olha aqui. Um friso cromado. A caminhonete tá, ó. Olha ali. Olha isso. Show de bola, né? Tem que passar aparelho, aparelho novo que eu comprei. Comprei mais um aparelho, mais um aparelho. Comprei mais um aparelho. Vou fazer um armário de aparelho agora. Aprendi com meu amigo DG. Eita, tá tocando a música aqui, ó. Não pode. Ainda bem que não era música. Ainda bem que não era música, era propaganda. E olha só isso aqui, senhoras e senhores. Tem outro detalhe fantástico. Mitsubishi Power Sound System. Olha só. O sistema de som dela é original Mitsubishi. Quem lembra que a Mitsubishi fazia umas TVs antigamente? Fazia umas paredes de rádio. Quem lembra disso? Vou até botar um comercial de uma TV antiga aí. Assiste aí pra você ver um comercial de uma TV da Mitsubishi antiga. Assiste aí. Tele, e a Copa de 86? Pra mim a Copa de 86 já está garantida. Óptimo. E a de 90 também. Como assim? É que eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 82. É o seguinte, em 82 eu pedi a chance de comprar um TV Mitsubishi com garantia até a Copa de 86. Mas agora a Mitsubishi dá a mesma garantia total até o fim da Copa de 90. É uma jogada que ninguém pode perder. Só o TV Mitsubishi garante a sua Copa de 90. Coletão. A Copa de 98 já está garantida? Olha, Tele, a de 98 já está garantida. E a de 2002 também. Você é pequente, Zagalo, mas de duas Copas? É, eu comprei a TV Mitsubishi que dá garantia pra duas Copas. No meu tempo a garantia era uma Copa. Pois é, tô garantido até o final da Copa de 2002. Aproveita, porque a oferta é por tempo limitado. TV Mitsubishi, o único com garantia total até o final da Copa de 2002. E olha aqui, o sistema de som dessa caminhonete é Mitsubishi original. A pau, o Dimas vai querer comprar ela, tô achando, hein? O Dimas vai querer comprar essa caminhonete. Olha só. Impressionante, né? O relógio funcionando perfeitamente. Sensacional, senhoras e senhores. Vamos ajustar alguma coisa ali, vou ver a hora. Acho que a hora tá errada. A hora tá certa, data. Vamos ver, vamos arrumar a data. Vamos arrumar ali. Vamos dar uma conferida. Dar um talento nas configurações ali. Sensacional. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos poder deixar uma caminhonete dessa, original. Olha, aquele controle de qualidade da fabricação lá. Cada selo desse é um item, olha lá. Carroceria. Vamos de frente aqui, olha lá. Olha lá. Carroceria, chassi, finalização, sistema elétrico e vai tudo aqui, olha. Tudo ok, tá vendo? Tudo certo. E caminhonete original. Vamos ver o seguinte. Vamos encerrar ela com RTC. Andando pra ver como que é andar numa rádio com uma pajeira da car dessa, originalzinha assim. Temos que agregar essa sensação ao nosso portfólio de test drive das caminhonetes, não é mesmo? Então vamos. RTC, senhoras e senhores. Não poderíamos ficar sem andar nesta preciosidade. Há uns olhos mortais normal. Essa aqui é só um carro, mais um carro. Mas pra mim, esta aqui é quase que uma joia rara. Um enigma. Um elo perdido. Pois é um caminhonete absolutamente original que não teve conservação. E se manteve íntegra. Nesses anos de... Nesse período de uso dela. Sensacional, senhoras e senhores. Como falei pra vocês, Esse motor 3.2 da Mitsubishi 4M41 É um motor diferenciado, viu? Vou falar pra vocês. Essa caminhonete que é quase um projeto perdido da Toyota, viu? Até o Diva concorda com isso. E eu falei, não, eu preciso andar nesta caminhonete. Vamos olhar ela. Vamos ver a sensação. E eu estou vendo aqui pequenos detalhes de originalidade. No retrovisor, por exemplo, tem uma etiquetinha. Tem uma etiqueta com um número. Nesse caso aqui, A385. E em ambos os retrovisores, está lá a etiquetinha. Ou seja, retrovisores originais. A caminhonete está precisando urgentemente de uma revitalização. Mas o cliente não quis fazer agora, nessa primeira etapa. Certo? Ele pegou e ficou... Pegou a caminhonete. Fez só o basicão dela. Olha o filtro. Oportocedores. Aquela beleta que vocês viram lá no começo, solta. E... Enfim, o que vocês viram trocando aí durante o vídeo. Aquela GR, estava com a luz de sua cesa. Agora já está ok. E foi o que foi feito agora, nessa primeira pré-compra, nessa pós-compra, pós-compra. Certo? E eu falei, vamos dar uma volta nela. Vamos apreciar. Vamos dar uma volta no veículo no começo de 2009. Estamos em 2024. Um veículo com 15 anos de uso. 157 mil tonelos rodados. Todo original. Temos que... Acrescentar este feeling ao nosso portfólio de testes de caminhonete. Não é mesmo? Temos que acrescentar este feeling. Está faltando. Este dia foi lá na oficina. Botei uma foto do MIG lá no carro. O cliente foi lá com um esportivo inglês. Não era Bentley. Acho que era Jaguar. Azul. Aí o MIG falou, quando eu crescer, vou comprar um desse. Lembra, MIG? O MIG está o diretor aí. Ele que está gravando. Manda um alô para a galera aí. E aí, pessoal? E aí, como eu estou bem? Estou gostando do vídeo? Manda um aí, como é que você faz? Então, o MIG está aí, ó. Eu falei, vamos que você vai ficar no banco de trás ali. Olha, eu estava filmando certinho. Está correndo, contando com o meu uso. Aham, está. Precisamos de um diretor, né? E o MIG é o nosso diretor. Então, senhoras e senhores. Está faltando um super esportivo. Um Ferrari, um Bentley, um Lamborghini. Tinha uma empresa em São Paulo que alugava esses carros, né? Eu lembro de um Subaru empresa. Lá para alugar. Tinha uma Ferrari. Enfim. Mas isso fica para a próxima. O nosso universo de interesse. É... Cabinete 4x4. Por isso que eu faço questão de andar. Eu andei, sabe no quê? No Land Rover esse dia aqui. Desse cliente aqui. Ele está com uma Land Rover dessas... 2023 aí. É uma Discovery. E eu andei nela. Continua com cinco furos na roda. Fiz até um vídeo. Quer ver o vídeo que eu gravei aí delas? Aí, deu um símbolo. Mas continua com cinco parafusos na roda. Olha lá. Eu coloquei o short dela essa semana. Olha lá. Continua com cinco parafusos na roda. Não importa o tamanho da nave. Continua com cinco furos. Eu vou já fazer outros vídeos. É caminhonete. Eu respeito. Eu respeito caminhonete. Que tem seis furos na roda. Seis parafusos na roda. E sedã que tem cinco. Aí eu respeito. Eu falo. Isso é carro de caba margem. Menos que isso aí já é... Já não se adequa na categoria. Então a caminhonete. Eu estou andando com ela aqui. Ô joia rara. 80 mil reais. O que eu estava aqui ontem. Ele calculou em 120. Falou nela. Eu falei. Pois é. 80 mil. Caminhonete daquelas que a gente compra. Seria o ideal para a gente fazer um projeto ali na oficina de revitalização. Para vender para um interessado. Mas se ele pagou o meu valor de mercado já. 80 mil. Não sei a da vila filha dessa caminhonete qual é. Aí as pessoas não querem pagar o valor de uma revisão. Acham que é caro. Então. Se bem que tem 50% interessado na caminhonete. Dela mesmo. Dela mesmo. Na Atacar eu não sinto tanto. Agora naquela Pajero Sport. Aquela eu sinto um cheiro. Olha. acentuado nesse. Desse tipo de um couro. De uma. De uma situação. Um pouco. Desconcertante. Um cheiro. Um pouco para mim. O meu olfato está agradável. Então. Você só põe defeito. Na Mitsubistão. Não põe defeito nenhum. Estou falando a verdade. É uma percepção minha. Beleza? Então senhoras e senhores. Gostaram dessa. Dessa panorâmica aí. Do ombro do veículo. Ó. Bem aqui assim ó. Não sei se você consegue ver aqui. Bem aqui ó. Vai sair duas torres gêmeas aqui ó. Uma passarela de ligação entre elas. Vai ser coisa. Nível Dubai. Bem aqui ó. E a oficina está. 2, 3 quilômetros daqui. Dá para quando eu cheguei que era só mato isso aqui. Só mato. Glória a Deus por isso né. Vai acabar o vídeo? E aqui. Vai encerrar o vídeo. Como o nosso diretor perguntou ali. Pode dar essas voltas em Sinop aqui. Daqui uns anos as pessoas vão ver. Olha só Sinop 2024 como é que era. Certo? Aqui Jardim Itaúvas. Olha como é que era. Não pode ir agora. Não pode ir quando você deixa filmando aí. Tá. O nosso diretor quer saber se é para desligar. Esse diretor está cuidando da programação aí Censuros. Muito. Muito bom. E essa caminete que merecia uma revitalização hein. Uma pintura de chassis. Uma revitalização geral. Óleo. Descabundação. Enfim. O cliente falou que vai fazer nas próximas né gente. Vamos falar a verdade. Cada um sabe exatamente o seu orçamento. Cada um sabe. Então esse cliente não tem um Andy Rover? Tem. Ele tem e tem outras caminete. Mas aí. Como ele sabe exatamente o que ele pode fazer esse mês. O que ele não pode. Não é mesmo? Porque o Andy Rover é caro né gente. É para os landinhos. Mas é caro. O Andy Rover é coisa de. 800, 900 mil reais. Mais aí um milhão de rote essas Discovery. Não sei o que fazer das quantas. Show de bola? Então é isso aí ó. Caminete pronto. E vamos encerrar esse vídeo agora aqui ó. No RTC. Gostaram? Encerrar no RTC assim. Impressionante como o motor fica com barulho suave né. Fica suave ó. Quando eu coloco o 1040. E o B12 Premier. Ontem à noite no grupo do WhatsApp da oficina. O pessoal achou lá um óleo 540. Para a motora diesel. Da Motu. Motu é um óleo que eu sempre recomendo para vocês. Motu pode colocar. Eu respeito. Aí me mandaram aquele outro Castrol. Ah! Não posso falar esse nome. Esse nome é proibido. Esse óleo eu não consigo. De jeito nenhum. Primeiro que fizeram uma sujeira comigo quando eu mandei a oficina. E segundo que eles são muito... Feito a muito pavão. Não é que o óleo deles é ruim. Não é isso. Eles fazem propaganda de... Todo óleo tem. Todo óleo tem aquilo. Eles falam como se fosse uma descoberta da pólvora. Então... Eu não aconselho. Agora Motu, Repsol, Mobil. Essas três marcas aí eu trabalhei ali dentro delas. Valvoline. Outra marca muito boa. Que às vezes no Brasil não é... Tá esquecida. Não é desconhecida. Tá esquecida. Valvoline. Não é a Voline. É a Voline. É uma linha de óleo da Texaco. Valvoline. Valvoline. E aí você tem que olhar nas caminhões mais bonitas. E aí você tem que olhar nas caminhões mais bonitas. Se tem que ter DPF. Se tem que ter DPF, o óleo tem que ser compatível com o fio DPF. Aquele óleo era para a motora disso, mas sem DPF. Ou seja, nessa geração aqui. A LUC 0515. De 2020 para baixo. Pode usar ele. Que não tenha DPF, né? E aí se a gente coloca o 1040 aí pessoal, mais um par da U12 Premium, fica sensacional, hein? Fica sensacional o funcionamento do remanente. Então é isso, senhores e senhores. A oficina tá bem ali. Certo? Olha o Zegueba aqui, ó. O Zegueba aqui. O Zegueba porque ele não fala Zegueba. Ele fala Zegueba. A oficina tá ali, ó. Eu fui dar uma volta lá. Aquelas duas torres tão à minha direita aqui, ó. Aquele lugar que eu pudei para vocês, está à direita minha. Uns 3, 2,5 km daqui. 3. Tá aqui lá em linha reta, ó. Essa avenida aqui que vamos cruzar agora. 2 km. Vai ter duas torres gêmeas ali. Com nível Dubai. Nível Emirados Árabes. De... De... Chiqueza, de nível. Protocolo Águia de construção. É isso aí, ó. Olha a oficina aqui, senhores. Graças a Deus, a filha. Tem fio de caminhonete. Graças a Deus. Certo? E a oficina flotada dentro também. Show de bola? E desta maneira, nós encerramos o azulinho do BDA, seu canal de caminhonete classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho